Fala galera, olha só Pousada e Churrascaria O Pereira, hein? Aqui na cidade de Aqui na cidade de Jaguaribara Galera, vou mostrar um pouquinho pra vocês Um pouco da cidade aqui Um pouquinho do centro, um pouco do movimento Aqui da cidade de Jaguaribara, hein? Até o Castanhão E vamos nessa Pousada, O Pereira e Churrascaria Conta aí com churrascaria Funciona durante o dia e a noite Você almoçar como aquele churrasquinho Pousada a partir de 60 reais Bem bacana, viu? Os quartos com ar-condicionado Tudo de bom, hein? É top demais, galera Muito top mesmo Show de bola Um rolezinho aqui na cidade de Jaguaribara Antigamente era Jaguaribara velha, né? Agora é nova Jaguaribara, né? Já existe aí Há 23 anos A cidade bacana Faça um retorno Jaguaribara tem muitos artistas, viu? E poeta E contador de história, viu? Agora não é mentira não Que não é pescador, cara O seu neto Antes tive o prazer de conhecer o seu neto Um abraço pro seu neto e família, hein? Rapaz, ele tem um jumentinho Que o bicho é sabido, viu? Ele é sabido Mas o jumentinho é mais inteligente ainda, viu? Quando ele caminha voante Ele pega o jumentinho, né? Que é o chamado roxo Continue na avenida Vereador Sobrinho Por um quilômetro Aí ele pega Amarra o jumentinho Bota o milho, né? O bicho fica comendo Aí amarra uma pedrinha Num rabo do jumento E coloca um Tipo uma cadeira, né? Na altura do rabo, né? E coloca a comida Pra atrair os passarinhos, entendeu? Os avoantes Enquanto o jumentinho tá comendo, né? Comendo milho O jumento fica só balançando o rabo Aí com a pedra amarrada Na ponta do rabo Fica só matando os avoantes, ó Aí quando vai e vem É só recolher Pense no jumento sabido, hein? Ele é mais sabido Agora ele não Na época Na época do caju O seu neto não paga não, né? Funcionário pra Descastanhar as castanhas, né? Ele pega o roxinho O bicho é sabido demais, viu? Ele pega o roxinho O jumentinho Coloca no pé do cajueiro E um tamborzão De duzentos litros, ó É, tipo de pé do ar Né? Aí o O jumentinho Vai comendo os cajus Que vai caindo Durante o dia todo E já vai botando A castanha Dentro do balde Aí quando ele De tarde ele vem Só pra Pegar as castanhas Que tá dentro do tambor Ó, que o roxinho botou Isso é verdade, pessoal Não é história de pescador não Que aqui não tem pescador Se fosse na terra praiana Aí sim Ah, é história de pescador, né? Véi Oh, é danado Ali é cheio de coisa Aqui ainda é a avenida Vereador Sombrinho Pousada O Pereira Fica lá Bem no início, né? Vereador Sombrinho Centro Dois sete dois Já Guaribara Só botar no mapa E rembater em cima, hein? Não tem errada Show de bola Lá na frente, né? Isso é em casa deles, hein? Aqui é deles Do pleitinho Do pleitinho Aquele que chegou na vez Ah, tanto vai saída por aqui Como por lá, né? É, mas o nosso caminho É por lá Que é melhor A pista tá boa, pessoal Pessoal, a pista tá boa, viu? Vindo pelo Limueiro Em duzentos metros Na rotatória Pegue a quarta saída E mantenha-se na avenida Vereador Sombrinho Olha aí Show, né? Hospital Açú de Castanhão Morada Nova Morada Nova Tudo dá acesso Se tivesse vindo pela Morada Nova Vinha entrando por aqui Mandacaru Ali a primeira entrada aqui Da rotatória A direita Vai pra Mandacaru É um bairro novo, né? É um conjunto habitacional Do governo, né? Agora tá meio seco, né, velho? É Paisagenzinha seca Aqui em Jaguaribara Show de bola, hein? Começa agora, né? Em dezembro? Em dezembro? Até aí já começa de novo Uma chuvinha É Metros Façam retorno Galera, pelo que eu vi aqui Viu? Opção de lazer Opção de lazer Com balneário e piscina É só na pousada O Pereira, viu? É top demais lá, viu? Ontem eu tive o prazer De conhecer pessoalmente O Pereira E desfrutar Dos balneários, né? É top demais Aí galera Quem já andou muito aqui Antigamente, né? Que antigamente Era Jaguaribara velha, né? Aí teve Façam retorno Com 200 metros Façam retorno Eu não quero fazer um retorno Eu vou direto Essa mulher fala demais, mano Show de bola, viu galera? Aqui Ó Colégio Façam retorno Fiquei no giro aqui Aliás, um giro grande, né? Dando um girozinho aqui na cidade Pra quem já morou aqui No passado, né? Que há 23 anos Há 30 anos atrás Não vai Relentar Em 100 metros Na rotatória Pegue a quarta saída E mantém-se na Avenida Maria Diógenes de Aquino O nome dessa rua É Maria Diógenes de Joaquim Olha aí galera Tem muito Comente aí pessoal A cidade toda é assim É calçamento, né? Calçada, né? Não vê Fotosensor E o cemitério O cemitério Quem tem entes Entes queridos aí Fica aqui só na saudade Pra ali dá acesso Outros povoadozinhos, né? É É A barragem Distritozinho da Façam retorno Na rua VL124 Em 50 metros Francisco Delane Bezerra Que é o nome dessa avenida Galera, se a imagem sair um pouco Passada É por conta Eu acho que o grido Mas dá pra ver legal E agradecendo aqui O grande patrocínio E o apoio A recepção Do meu amigo aqui Galera, eu conheço O meu amigo Mas Eu não conheço ele Pelo nome, viu? Eu só conheço pelo véi É Hã? Véi de Jonas Véi de Jonas Véi de Jonas O seu pai Ah, véi de Jonas Que é o seu pai, né? É É, deixou Não, é o Liceu É o Liceu É o Liceu É um colégiozão, né? Véi de Jonas, galera Quem conheceu aqui Mora em Jaguaribe Com certeza Relembra aí da história Em 500 metros Na rotatória Pegue a quarta saída Para a avenida José Furtada De Macedo História boa, viu? Ficou bastante conhecido Na cidade Show de bola Praticamente Ele foi um dos Que fundou a cidade, né? Dos moradores antigos, né? O Jonas Muito bacana Muito bacana E a... Só o ponto de comércio Tudo fechado Hora 10 Em 300 metros Na rotatória Pegue a quarta saída Para a avenida José Furtada De Macedo É isso aí, pessoal Dando um giro aqui Na cidade, né? De Jaguaribara Nova Jaguaribara, né? Galera, o foco aqui Eu recomendo a vocês Para vir Para quem quer Conhecer a cidade Ter um pouco mais de animação Venha no sábado Venha no sábado Porque geralmente Tem musicais ao vivo Aqui pelo centro Pelo... Balneário lá do... Academia Academiazinha Pereira Top demais Mercado Central Mercado Central Academiazinha Pereira Santa Rosa de Lima É a padroeira Daquilo A igreja A igreja Eu me apaixonei Pela igreja Lá do Boi Gordo Peixe Gordo Peixe Gordo É Muito bonito É... Olha ali o nome Eu amo Rosa Santa Rosa de Lima Que é o nome Da igreja Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha só para pegar um pouquinho Essas barraquinhas Toda feira Toda cidade tem feira Né pessoal Mas sempre tem um Diferencialzinho Às vezes um é maior Do que a outra E às vezes é... Saia da rotatória Para a avenida José Furtado de Macedo E às vezes As feiras Tudo Assim Vende de tudo Né Olha ali Olha o velho Em 400 metros Línea direita Na avenida Vereador Sobrinho Vereador Sobrinho Milho Cadê esse lugar? Milho Verde Quanto é É bom demais Milho Verde Aqui Aqui na feira De De Jaguaribara Pessoal A única coisa Que não vende aqui É chifre Viu Mas o restante Você encontra aí Um pouco de variedade Né Ó Esse lado aqui Está mais Movimentado Né Mais movimentado Outro hospital É o Poes De aí Em 300 metros Vire à direita Na avenida Vereador Sobrinho Show de bola Em 200 metros Na rotatória Pegue a quinta saída E mantenha-se Na avenida José Furtado de Macedo É o Mercado É o Mercadozinho Pequeno Né É Onde Movimenta também Um pouco da cidade Né Seria um pouquinho O Mercado Vou pegar aqui De lado aqui O Mercado Ó É onde tem mais movimento É aqui no Mercado Pela manhã Viu galera Vá pode ir Vai pode ir Vá pode Show de bola É isso aí galera Dando um pequeno E um grande giro E um grande giro aqui Mostrando um pouco Da cidade Aqui de Uma praça grande Um pequeno A cidade aqui De Jaguaribara E agora vamos mostrar Um pouquinho da barragem Que é o famoso Castanhão Em 300 metros Línea direita Na avenida Por cima No Maia Com ABC3 Cuida Jesus Pereira Jesus Pereira O rei da Chaupia Amazão Aqui é a entrada Da cidade Nova Jaguaribara Seja bem vindo Galera Já filmei lá A cidade Vindo Aí eu fiz o retorno Aqui Pra gente pegar Aqui essa frente E Pegar aqui Pra mostrar também Lá na frente Vamos pegar A esquerda Pra dar acesso A parede Da barragem Do açô De Castanhão Jesus Pereira O homem é bom Viu O homem é ligado Direto Agora deve estar dormindo Um abraço Jesus Pereira Dona Adalva Mateus Toda a família Vagni Morgard Vagni Morgard José Steve Botidinho Cachucha Carlo David Carlo David Aqui já é Entrando já na barragem Bom dia Bom dia guerreiro É só visita É só visita Retorno por aqui Retorno sim Só fazer um videozinho Viu Obrigado Show de bola Pessoal aqui vocês Quando passar Tem que ter Continue por um quilômetro e meio Vou ter a visita De Moisés Lá do Quartanel Viário Josias Silva Tatiane Lá de Calcaia Regiane Brasil Mato Grosso do Sul São Paulo Regiane Brasil É de São Paulo É Joyce Comigo de primeira Volta do Matuto Lá da galera De Rio Grande do Norte Do Bairro Bom Jesus A Volta dos Matutos Seus Jeremias Estou bem pertinho deles Por aqui Estou uns cento e poucos quilômetros É muita gente pessoal Eu acabo esquecendo Viu Mas Eu lembro de todos Mas só não lembro É do nome de Dão Eita Chegou aqui Estradinha de Terra Eu lembro logo do Eu lembro logo do 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 José Steve José Steve Dá bom valor Uma estradinha de terra Conhece ali a regra Em quatrocentos metros Faça um retorno É isso aí Aqui Pra lá O que era? Não Se eu diga A gente vai até lá em cima É um problema Tá seco É Tem coisa aí Lá dá pra ver o que? Posso ver? Filmei lá em cima Tudo Até na parede Mas a gente não quer que vá É ruim né? Tudo sabe Se for ruim Se ver que é ruim o caminho Aí não compensa não Vamos guardar Na parede do castanho O lado direito aqui também É tudo é castanho Galera como vocês estão vendo Pouquíssima água né? Tá Tá 40% Muita chuva em Fortaleza Muita chuva e tudo E essa região aqui Tanta água lá na região do Milhão Do Milhão Que teve até Muitas destruição por lá Mais de Mil pessoas Perderam casa lá Um bocado de coisa E o açude castanhão Tá na base aí De uns 40 A 50% Seu volume hein? Comente aí galera Vocês aí das antigas né? Quem já viu aí o castanhão Sangrando cheio Na sua época que tava aqui O senhor já viu? É Fizendo Produção de levinho Levinho Aham Açude castanhão Nós estamos na parede do açude O guarda Liberou nós aqui Só pra Dar um pequeno Filmado aqui Pra mostrar pra vocês né? Pra vocês verem A realidade Do açude castanhão Como ele se encontra Hoje No ano de 2023 Mesmo assim Quarenta por cento A gente olhando É muita água né? Porque ele é grande né? O que complica Porque ele é muito grande né? Se fosse assim Um negócio menor Ele Enchia Olha aí Uma ilha Uma ilha Certa aqui De pescar É Tudo proibido né? É uma área Protegida aqui Cuidado aí Que agora é o momento De muita tensão A manobrar aqui Ali embaixo Ali é viveiro Leivinho Eu não sei o que é não Leivinho Leivinho É uma espécie de Sossego Camarão Olha aí galera Que coisa bonita né? E no açude castanhão Show de bola É isso aí hein galera Um rolezão aqui Conhecendo a cidade De Jaguaribara Cidade de Jaguaribara E mostrando aqui A situação Do açude castanhão Vamos aproveitar aqui Enquanto guarda Olha só galera Que coisa linda Ali é cigarra ali Aquela zoada De cigarra Bora Jesus O Jesus só Vem 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 Nunca vem Um abraço aí Pro seu amigo lá Do O Carlito O rei dos salgados Tecladista e tudo Cantou Um abraço Para a galera De Aracati Oficinas O Dimas Oficinas O Dimas Olha só Olha os velhos Cardeiros Conhecidos Esses Cardeiros aí Dão umas frutas Uma vermelha lá Boa Boa A gente come É aquele negocinho Uhum É doido Aqui é uma área Do governo né? Top né pessoal Aqui eu não tenho autorização não Até aqui Aqui somente pessoal né? Que vai dar manutenção lá Para poder dar acesso lá Como é? O que? Vixe Isso aqui tudo é concreto hein? Rapaz A área mais funda é essa daqui né? Bacia É Mais de 60 quilômetros de água dentro Mas até agora estamos Agora estamos Cobram a parte A cidade ficou submersa aqui 60 metros de fundura Foi mesmo Nessa época 60 quilômetros Ficou Passou da torre da igreja Mais de 60 Acredita Há 30 anos atrás Não Há 30 anos não Mas quase 23 anos Quando encheu Ah Está com 23 anos Da data para cá né? Da data para cá é Aí quando encheu Logo no começo Ah Isso aí cobre tudo macho Isso aqui é só água cruazinha Para o lado de fora Isso aí tudo coberta É água demais Isso aí não cara Muita água Pouca Está aqui Pouca Ah essa aqui também Vem água lá do Velho Chico É dos canais lá cara? É isso Liga Lá do Liga Lá do Velho Chico Lá do São Francisco Do São Francisco Rio São Francisco Agora Moro Não os guarda vem aqui Aquilo ali é Criador Criador de Não Criador de peixe Chama aquilo lá Ah Onde o 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 Show de bola Galera Onde o Onde o Onde o Onde o